Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João, seja bem vindo ao canal JP Games Hoje vou jogar o Resident Evil 3 Remake, to jogando o Xbox One Vamos lá galera, bora conferir, se você não for inscrito, se inscreva no canal Música Esta pandemia ha spread faster than any disease in modern history Authorities are bracing for more rioting He was knocked unconscious City-wide emergency has been declared The CDC has quarantined the lower midwestern region of the U.S. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 Mas agora, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não estou ficando com isso. Olha só por você. O mais tempo que estamos esperando, mais mais desculpados nós estamos. Como isso tudo acontece tão rápido? Eu não sei. Uma coisa malvada sempre leva à outra. Parece que Arclay, no esteroid. Ei! Ei, espera! Aqui! Caralho! Eu não posso dormir. Como pode ser infectadas por tantas pessoas? Brad! Aqui eles vêm! Aqui! São tantos. A porta atrás de você, irá! Não pensei nisso. Nós vamos fazer uma corrida para isso. Vamos, Jill. Nós sabemos como isso termina. Não, eu não. Nós ainda somos uma equipe? Sempre. Então me faça favor. Não se fuga como eu. Irá! Eu me desculpe, Brad. Desculpe. Ah! Você, você está lá! Lá para a garagem do parque! Parque garagem. Acabou. Senhor, você está tudo bem? Estou bem! Não se vire mais perto! Ei, vamos lá. Tem um helicópter esperando para você levar para a segurança. Que segurança? Eu não vou lá! A garagem de parque não está longe. Eu posso... O único lugar de segurança é aqui! Eu não vou lá! Eu não vou lá! Eu não vou lá! Eu não vou lá! Ei! Eu não vou lá! 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 David, vamos, vamos para o seu lugar segredo. Eu acho que estamos em cima. Espero que. Nós estávamos trazendo os seguidores aqui. Aqui onde? Os caras convertiram algumas carro de subterrâneas em um shelter. É seguro. Eu estou bem. O espaço pessoal, ok? Eu entendo. Vamos lá. Vamos lá. Quem é o diabos que fechou isso? Desculpe, vamos ter que ir ao lado. Ei, o que você sabe sobre esse monstro? Nada. Eu nunca vi algo assim. Mas não é um zumbido. Ele sabe o que ele quer e não vai parar até chegar. Você gostou disso, Naman? Não, obrigado. Ele é todo o seu. Eu prometo que você está em boa mão. Eu estou com a Umbrella Biohazard Countermeasures Service. UBCS, por short. Você está brincando? Você está brincando? Você está brincando? Você está brincando? Vocês são os que causaram tudo isso. Boa, 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 boa. O que você está falando? Nós estamos aqui para ajudar as pessoas. O que está errado com a Umbrella? O que está errado com a Umbrella? Oh, meu Deus. Meu Deus. Você está responsável por infectar todo mundo. Sim. Eu não sei nada sobre tudo isso. Mas você não tem que confiar em mim. Mas eu vou para a cura. Você vai? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, capítulo. Essa joia 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 pode usar a nossa ajuda. Carlos. Você não pensou que pediu a joia 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 nome? Ela é um operador elite de RPD, Especial Tactics e Rescuesa. Ela nome é... ...e... ...Valentine. É Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS, Platoon Leader Michael Victor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? This city is completely cut off. Isolated. Most of the hundred thousand civilians will wind up dead. Correction. Undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. Um... Alright. I'm in. But I am on their side. Not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. Alright, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. Alright. Shit, Captain. They really took a chunk out of here. Nothing that I miss. Jill? It's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. I'm not going to kill you. And it's me. All right. Ok, I'm not going to kill you. It's here, I should have to... Here I am. Oh, you won't do this now. I'll try to kill you. I'll try to kill you. I've got to kill you. Eu poderia conseguir isso funcionar se eu plugar o certo... Nós temos mais sobreviver. Nós temos que fazer o trânsito. O que é isso? 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 O que é isso?